Olá, tudo bem com você? Hoje este vídeo vai ser um pouquinho diferente dos demais. Eu estou passando aqui rapidinho para agradecer a você, minha inscrita e meu inscrito. Há um tempinho atrás, quando eu tinha 40 mil inscritos aqui no canal, eu prometi que quando eu atingisse a marca de 50 mil inscritos, eu iria disponibilizar mais um e-book grátis para vocês. E como promessa dívida, aqui eu estou para finalmente dizer que ele está pronto. Um pouquinho atrasado, mas enfim, ele chegou. Ele se chama Cuidados da Pele In e Out. Cosmecêuticos e Nutricosméticos a favor da beleza. Então lá tem sobre envelhecimento precoce, crono e biologia e muito mais. Eu tenho certeza que o conteúdo deste e-book vai te ajudar muito na sua caminhada profissional. Então não perca tempo, basta clicar no link abaixo e você receberá este lindo e-book. Mas atenção, o e-book Tipos de Pele ainda vai continuar sendo disponibilizado junto com este novo e-book. E eu quero te agradecer novamente por estar comigo nesta caminhada aqui no YouTube. Muitas vezes é cansativo e com certeza me dá bastante trabalho. Mas as mensagens de carinho que eu sempre recebo me dão muita força e muito ânimo para sempre que possível estar aqui com vocês, disponibilizando este material. Um grande beijo e muito obrigada!